Fala pessoal, vim aqui passar para mostrar a nossa loja de pet, tem várias roupinhas de cachorro, agora na época do frio, bacana, temos pazinha para pegar as pés do gato, bebedouro para cachorro, vários brinquedos pet, temos a linha de aquários, desenfeite bem bacana, várias qualidades, mantinha, tapete higiênico, areia para gatos, a caixa de areia de gato, temos a nossa parte de peixes ornamentais, tem várias bebeiras aqui em cima, temos químios, vários peixes aí, cerdos, um pouco aqui embaixo, é uma parte de filtro, iluminação, biologia, silicone, bombas, produtos, anticloro, produtos biológicos, pedras, enfeite, fundo, temos esses aquários aqui, bem bacana, com santo traseiro, mais um pouco aqui, bastante aquário aqui, temos parte para gatos, shampoo, rascadeira, ossos, lacinho, osso natural, tem um molhinho, alguns medicamentos, aqui temos um aquário de mostruário com a pronta entrega aqui, mais um pouco aqui, mais um pouco aqui, mais um pouco de aquário, umas peteiras, chalézinho, bacana, temos produto da Fun Bunny para hamster, coelho, bifinho, temos sachês de gato, cachorro, rações para peixes, temos peteirinhas, vários modelinhos aí, ó, bem bacana, temos um aquário de ciclídeos, para demonstração da loja, bem bacana para quem curte peixe, para quem quiser adquirir o produto, nossa loja localizada em Cajuru, São Paulo, vamos deixar os contatos e o link do Instagram na descrição, e quem precisar é só chamar, que a gente envia alguns produtos pelo correio, se precisar é só chamar. Tchau, tchau.